O momento esperado, é grande satisfação termos as vacinas, os primeiros lotes, já aqui em Cabo Verde, na cidade da Praia, receberemos no dia 15 os lotes da Pfizer, depois teremos mais lotes da AstraZeneca a chegar brevemente, fazendo com que possamos já estar dotados de vacinas para iniciarmos o processo. Chegaram 24 mil, 5.850 de Pfizer no dia 15, depois já mais de 80 mil da AstraZeneca a chegar brevemente, nós estamos já fortemente empenhados para, até o final do ano, conseguirmos vacinar mais de 70% da população, o que garante a imunidade do grupo e todo esforço está sendo feito nesse sentido. Estamos a falar da vacina AstraZeneca, onde vários países europeus já interromperam esta aplicação desta vacina. Porquê Cabo Verde vai utilizar esta vacina aqui no país? Vários países europeus não, alguns países europeus são 3 ou 4. 6, estamos a falar 6 países europeus. Por indicações deles, não há evidências científicas de que haja uma relação entre as doenças de trombose e a aplicação da vacina. AstraZeneca, nós já estamos a seguir aquilo que são as normas gerais recomendadas pela OMS e não há nenhuma contraindicação relativamente ao uso da vacina AstraZeneca. Dia 19. E como é que vai ser feita essa vacinação? Vai ser feita em primeiro lugar aos profissionais de saúde, é a nossa primeira prioridade, vai ser num centro de saúde, depois a Direção Nacional da Saúde indicará em concreto para podermos começar a despoletar o processo. E onde que vai ser armazenado estas vacinas? Temos condições de armazenamento aqui no país, não só na cidade da Praia, mas no resto do país, para ser garantido todas as condições de uma boa aplicação da vacina. Quanto é que custou esta primeira vacina? Não tenho os números, nós já temos uma parte significativa dos nativos. Eu quero aqui também endereçar uma palavra de muito apreço aos nossos parceiros, que têm estado na linha da frente colaborando com o Cabo Verde, a COVAX, o Sistema das Nações Unidas, os nossos parceiros bilaterais e multilaterais e apelhar para que continuemos nesta mesma senda. Para além daquilo que têm sido os donativos, o Cabo Verde está preparado, nós estamos preparados para gastar o que for necessário e investir aliás o que for necessário para termos toda a nossa população vacinada dentro desta meta de mais de 70% ainda este ano.